Aqui na frase enfática, o senhor coloca as maxiconquistas evolutivas atuais tornam-se mais acessíveis e menos problemáticas a partir do momento no qual consiga encarar a própria planilha evolutiva ou o autoproexograma. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais de planilha evolutiva e autoproexograma. Olha, vocês já estão trabalhando com isso lá, não estão? Agora, o que eu vejo é o seguinte, a planilha evolutiva é a pessoa colocar o curto prazo, o médio prazo, o longo prazo dentro do problema do consenso ao grama e aplicar aquilo na vida humana, prática, objetiva do momento. Ver qual que é o próximo passo que ela vai alcançar. Eu quero te dizer que devido a turma se interessar muito pelo assunto da evoluciologia. E a evoluciologia, esse é um dos assuntos básicos, é a comunicologia, evoluciologia, assunto básico nosso. E eu estou fazendo uma série de verbetes sobre esses assuntos. Não é só sobre o proex, mas é a evolução em si. Tem muito verbete ainda para trazer aqui sobre isso. E a gente fala sobre planilha. E esse negócio de planilha também, eu já trouxe um verbete sobre isso, parece que nós já debatemos aqui. Pois é, seria bom você ver. Agora, do ponto de vista do auto-proex ao grama, isso é o estudar mesmo o manual da proex e ver onde é que a pessoa se encaixa ali dentro. É o jeito. E outra coisa, nunca desprezar o consenso ao grama nisso. A autoconsciência ou metria aplicada no processo. Com isso não tem jeito. Você andou estudando isso há alguns anos aí, mas você não aprofundou o caso não. Seria bom aprofundar nessa altura dos acontecimentos, depois que já passou por poucas e boas, trancos e barrancos. Não é isso? Seria bom agora entrar nessa. Val, só lembrando que tem o verbete proexograma. Tem também. E tem também a planilha evolutiva. E o artigo do Carlos Lucena também, que saiu na Consenso. Mas tem mais, tem mais verbete. Tem uma série deles. Tem uns que ainda preciso trazer.